O que é isso? Ativa sua micofrone aí também Nossa, o cara vincou todo... Vincou todo molecão, velho E os personagens? E os personagens? Olha esse personagens, Paulo Olha isso, transtileira Estilo Restart, meu E eu vou E esperar Aonde quer que eu vá Eu tô de Vans roxo Calcinha, boca de... Calcinha, boca de sino Boca de sino Calcinha, boca de sino Calcinha, boca de sino Ai, olha essa estileira Do menino Onde você comprou esse negócio? Boa noite Meu nome é Rosa Olha esse estilo Olha Essa calcinha aí No meio da barriga Tampando Jujubinha É É... É pra recuperar naqueles negócios lá Que eu te falei aquele dia Você já pegou o seu É... É... Então vai de Restart aí, ó Vai de Restart Põe isso um pouco Põe isso um pouco Põe isso um pouco Põe isso um pouco Você tem que adicionar o negócio E configurações avançadas lá Avançadas lá Não tá dando não? Não Você tem que ligar lá no... Tem que ligar lá no... Compurações avançadas Oh, que raiva hein Avançadas Avançadas Ativadas Agora sim Aí, ó Agora, ó Pessoal Agora, ó Galera, galera É... Tá que cê já volto É a piada da... A piada da... A piada da... No serviço de streamer Que gira só... Ah, eu já contei Eles já falaram com a merda Hehehehe Auuu... Tchuu 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 O que? O que? Tocando vaca, pô Auuu... Potê... Potê... Pô Ah, essa aqui eu manjo, hein Ah, cê costuma lá já Cê costuma lá já Ah, eu gosto dessa Ah, tem que pegar as bolotinhas, meu Ah, tem que pegar as bolotinhas, meu Pra quê? Não costuma pegar as bolotinhas, meu Ah lá, tem que pegar 25 bolotinhas Oh, cacete, como que pega? Ui... Ui... Já fui embora já Por que se eu não pegar as bolotas? Cê perde, né, no caso Cê perde, né, no caso Uuuu... Já perdi já Já perdi, já Não preciso nem das bolotas pra perder, não Já caiu, já Já caiu Móbel, fudeu Fó Biel Uuuu... Uuuuuh... Ah? Ah? Foi bagulho doido Foi bagulho doido Não Biel! NÃO Biel! NÃO BIEL! NÃO BIEL! Eu acho que meu volume do jogo tá bem alto Nó Biel, isso daqui dá mais investigate A galera gosta de cair nesse modo aqui, Luzan, só vai embora. Nossa, mas dá MindFox aqui pra você pegar essa parada. Fudeu. Fudeu. Olha lá, não consigo. Olha lá. Agora vai, hein. Agora vai. Vou pegar essa aqui, ó. Isso. Vai enviar. Vai enviar. Vai enviar. Vai enviar. Vai enviar. Sobe, 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 sobe. Difícil, hein? Que vontade de te encher. O pessoal nem passa, eles mais caem, já. Nem terminaram de passar todo mundo. Só e aqui tem dois caras, já viu. Cai todo mundo. Mas essa ideia é difícil pra carai, fih. Nossa, essa daqui é embaçadíssima. Uai, minha voz não tá saindo. E a minha? A minha tá saindo, a sua não? O que eu fiz aqui? Alô? 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 Alô, meu amigo Não, meu negócio tá baixo, velho Aumenta lá no volume Nas configurações avançadas Vai que eu te falei Vai que eu te falei E a sua voz tá mais Mais alta do que a minha Eu te falei Não, eu aumentei Eu vou aumentar mais Eu vou aumentar tudo Tudo? Alô? Aumenta tudo Aumenta tudo Aumenta tudo Oi! Hello, hello É melhor, hein? Você viu? Eu te mandei a fotinha da última configuração que eu fiz lá, não? Uhum! Só que você é burro mesmo, né? Irmão, burro é você! Fala, ó! Hum... Vou te mandar de novo, lá que você emberceu Ah, agora deu certo, hein? Tá tudo bem, então Obrigado a si mesmo Obrigado por nada Ah, de novo? Não tem outra fase, não? Não, tentar passar, ui Nós não passamos Ah, não, eu não passei da primeira, né? Olha lá O pessoal aqui hoje em dia é egoísta Opa! Quase que eu caio O pessoal é guloso, o bagulho aqui é a gula Sai, me soa... Ah, caiu! Já não tem respeito, já caiu, já? Já caiu Tô só o olho Ah, o cara foi... Ah, Biel Olha o Biel Olha o Biel Eu fui zuar o cara Comecei a rir, caindo o bagulho Tá marocinho O cara foi pegar a bolotinha e caiu no barco Caiu no barco Vamos jogar outra coisa aqui, melhor Ah, não, eu tô aqui, eu desmaiei mesmo É... Vamos lá, vamos lá Coloca normal aí, duplinha, duplinha, a gente é bom, hein? Nossa... A meta do duplinha é nem ganhar, não Vai ficar em sexto, fi Bora, bora Fica na média, né? Fica na média Fica na média, tu pega na média Fácil, é importante O importante é participar Bora, bora Bora Aí é de fuder Aí é de fuder Aí é de fuder É de cair da bunda Ai que vontade de te ensinar de beijo Beija tua boca, mata meu desejo Que é isso Quem que seja Ela quer Não tô, né? Queria falar Você fez a aula de vocal lá no Massachusetts? Amassasupes Ah, não Isso aí também é uma bosta, viu? Amassasjujoba Se amassar jujoba, já sabe, né? Amassasjupes 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 Tudo aqui dá pra ganhar, né? Começou, né? Ele é meio vesgo Falou Ele é... Rinoceronte Rinaldinho 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 Ele ora pra um lado e vem pro outro Rinaldinho? Rinaldinho Rinaldinho gambling Rinaldinho 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 Opa Ele levou, te levou? Levou, levou Eu classifiquei Quer que saia, quer que saia? Não, não, não Quero continuar Quero fazer graça, pô Falei, falei O cara ta fantasiado de lobinho, mano Lobinho Lobinho, lobinho Lobinho, lobinho Pesadão Quero ver Quero ver Quero ver Quero ver Vou deslizar com o bombom Já passei Um pouquinho de óleo Ah, é verdade Deu uma besuntada Deu uma besuntada Cresce Taquei a farinha Dei aquela mexida Levei ao forno 40 graus Deu uma besuntada Forno Fogo médio, temperatura ambiente Oh meu Deus Já entalei aqui Vem cá Acho que aqui ó Você já pode ficar aqui ó Você fica aqui ó Você vai vindo pra frente Você vai vindo na frente aqui ó Que ele não vai te jogar Isso aqui é a estratégia Não, eu que tô aqui ó Isso aqui é a estratégia Ele vai ficar te tentando Te jogar pra trás Não, ele começa a ir rápido Não usa essa estratégia não Falou Essa estratégia aí Não funciona Se fudeu Se fudeu Do nada O bicho deu uma Desparada né É Deu uma fuso parada Fua Eu acho que é melhor Tá saindo No caso Caral Não É bem É bem melhor Não é É Ah São até dois Eu vi Se tem uma boa O áudio Entendeu? Ó Morreu Eu vi Se o áudio Tá saindo Brugado Aqui na live Que esse micofron É não sei oi Ele tá de brincade O meu tá bem lisinho A live Bem lisinho Rodão de boa Eu fiz live Daquele mortal Da hora Legal pra caramba Parece Zelda Parece Zelda Parece Zelda Mas Não é igual Aqueles Zelda Que você falou Que parecia É uma bosta Não Não Isso parece Zelda Parece Zelda Parece Zelda Como Foi Viu Treina igual Minecraft Ah tá Craft Craft Zelda Como é que é chamado? Craft Mania Craft Craft Table Alguma coisa Craft Craftopia Craft 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 E aí? Diz... que zoninho com meu table? Diz... Diz... Eu tava lá no trampo hoje, o pessoal me meteu a zumba lá, nos tardando até vontade de subir lá na academia pra fazer o zumba, viu? Que é esse? Zumbão da arma, né? Os caras gritando, os caras gritando... E eles ficam querendo... Querendo dançar também... E essa aqui? Não tem ligado não... Nossa, esse trem já tá enchendo o saco, viu? Nó de rocha mesmo... Chatão, mas... Não, eu fico... não... Não tem vergonha pra quem faz isso, coitado... Tem demência aí... Ah, não... Quem faz isso aí, coitadinho... Porra... Tem que fazer uma retardada disso, deve estar viralizando na internet... Ah, meu Deus... Ah, não... Quem ficou famoso com isso foi só o Bill mesmo... Bora, Bill... Bora aqui do Bill... Ei, Piel... Nossa, não pode ficar moscando ali não, viado... Ah, quase que eu vou embora... Não pode ficar moscando ali não... Porque senão você... Fica fundidinho... Fundidinho... Eu já tô... Fundidinho... Ah, meu Deus... Ah, não... Ah, meu Deus... Como é bom essa vida louca... Vida louca... Nó fudeu... Nó fudeu... Nossa... Ali... Vem em cuba ali ó... Vem em cuba ali ó... Em cuba? Cubatão? Passou... Nossa, Bill... Aqui eu fui... É colo... O último... Ha... Nó... Eu fui segurar o maluco ali... Me fudia... Ah... Observe o pai jogar então aí... A vingança nunca plena... A vingança nunca plena... Mata a alma aí... Em veneno... Não mesmo... Vem... Vem um cachotinho ali... Que vocês tinham... Um cachota ali... Já era... Gente... Aí vai mesmo né... Não tem nem reação hein... Um cachota né... Um cachota né... Já era... É vato... É... Até fica todos querendo... Todos querendo... Me leva então... Me leva então... Me leva... E vem só esses dois modos também né... Vem dois modos também né... Não... Vem outro pra mim não... Vem outro pra mim não... Tá... Eu sei o... Filho deus... Preto... Quando você quiser... Já estou pronto... Fala... Vem embora... Vem embora... Vem... Mó... Ah... Mas você caiu... Você caiu... Há muito tempo... Eu fui o primeiro... Não sei o que... Ah... Eu esqueci que você é ruim... Que você é ruim... Ah não... Pera aí... Ela chegou... Pô Duprinha... Então... Duprinha... Dá uma certa... Duprinha... Boa... 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 Hum... Hum... Da onde que eles vão tirar essa tatua... É caçada... É caçada... É caçada... Boa... 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 Ó Zé... Pessoal que estudou comigo... Tá tudo grávido... Aí... Ó... Não é... Porque você não engravida também... Só... Ó... Daí nem coisa de falar com os amigos... Não... Fica grávido... Vem... 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 Ah... Não vai falar mais dos outros... Por que que você não espreia mesmo... Por que que você não espreia mesmo... Vai ficar grávido... Vem... Que você gosta... Cebola... Cebola... Essa aqui eu manjo hein Mas não é uma enganador Dá uma sugada A manete só fica pulsando aqui Tá aí na bêbula E solta Rua E solta Rua Que isso velho Peradê Esse cara é do caralho mesmo Do meu caralho Que isso Nossa, que raiva desses caras Ó a voz Pigarro, né? Pigarro? Derbe é derbe Derbe é azul Vermel, vermel Passou, já passou Pois é, só termina, fala Ah, Biel Os bichos aqui vão agarrando Bora Ai Caralho Vai, vai, vai Ah, senpai Não Ah, já tamo, né? Já tamo, já tamo, pô, já tamo Tamo dentro, caralho Querendo Querendo A gente fez pra caralho O foda é que na hora não vem nada, mano, na cabeça Dá um branco, né, Zé? Dá um branco, mano Vai se fufu, mano Não, e o foda é que tipo assim, acabou O negócio vai... Acabou na sua mente, vai dar os nomes e tudo Olha lá Putz, como é que eu me lembrei disso, velho Facinho Alô, meu malicão Alô, motor Oi, Scooby Cala a boca, meu Feta, Scooby Bora 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 Boga Ih, meu Deus Essa aqui eu não tô conhecendo Qual que é essa aqui? Não tô lembrado dessa daqui, não? Essa daqui, né? Ah, conheço sim Eu vi esse pirulito rodando aqui Já lembrei essa praga dessa fase Essa daqui é aquelas ruins pra caralho, né? É, mas aqui ela tá diferente pra caralho Não cai Sai, Biel Sai, Biel, caralho Você tá atrás? Não vem atrás Ah, é ela mesmo, Zé? Ah, não, olha o pirulito, ó Isso daí é a pior da maneira Olha lá, o negócio só Sai, pirulito Como é que passa, Biel? O negócio sobe, Biel O negócio sobe, Biel Ah, não Olha lá Nossa, o negócio é... Ai, Biel Segura, Biel Não desce a porra de chapéu Ah, mano, que fase dos infernos Não dá pra mim essa fase, né? A casa do chapéu Nossa senhora Vai, gente Sobe esse pirulito Não me joga pra fora Não me joga pra fora Subiu 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 Sei que não é uma coisa muito boa De se colocar Não, massa Sei que não é uma coisa muito boa De se colocar nas suas mãos Não, massa Ah, eu não consigo não Que eu chego lá do outro lado A porra do trem dessa Ai, não Ah, Biel, olha lá Ah, Biel Já fudeu já Não, mano Essa fase aqui eu não consigo Oh, caralho Ah, não Já pode sair, já? Não, calma aí que vai dar certo Mas vai dar certo Você confia? Você confia? Nossa Nossa Bora Biel Quer a classificação? Pode tá saindo Já tá saindo Já tá saindo Já classificamos, hein? Quase tá saindo Quase a mãe mesmo Só a chorinha Só a chorinha Só a chorinha Só a chorinha Só o chorinha Ó Que isso É a merda A merda Como é que vai fazer Como é que vai fazer Não, não, não Eu não sei o que você está, eu não sei o que você está. Ech! 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 Tô warm! Tô warm! Long! Bórabyn! Huuum! Huuuun! Huuun! Videocon sino! Copper!